Começou! Vem dançar, vem, vem quebrar, vem fazer o corpo se mexer a acordar. Vem dançar, vem, vem quebrar, vem fazer o corpo se mexer a acordar. E é o ombro de dentro, é o ombro de dentro, é o ombro que eu vou acordar. E é o ombro de dentro, é o ombro de dentro, é o ombro de dentro, é o ombro que eu vou acordar. Vem dançar, vem, vem quebrar, vem fazer o corpo se mexer a acordar. Vem dançar, vem, vem quebrar, vem fazer o corpo se mexer a acordar. É o costumelho direito, é o costumelho direito, é o costumelho que eu vou acordar É o costumelho esquerdo, é o costumelho esquerdo, nos conjuntos que eu vou acordar Vem dançar, vem requebrar, vem fazer o corpo se mexer e acordar Vem dançar, vem requebrar, vem fazer o corpo se mexer e acordar E é o braço direito, é o braço direito, é o braço que eu vou acordar É o braço esquerdo, é o braço esquerdo, nos conjuntos que eu vou acordar Vem dançar, vem requebrar, vem fazer o corpo se mexer e acordar Vem dançar, vem requebrar, vem fazer o corpo se mexer e acordar É o costumelho direito, é o joelho direito, é o joelho direito, é o joelho que eu vou acordar É o costumelho esquerdo, é o braço direito, é o braço direito, é o braço direito, é o braço direito Blogueira também pisa